Venho a essa tribuna no início do nosso ano legislativo para fazer cobranças importantes. Dezenas de cidades mineiras estão ilhadas. As estradas federais e as estradas estaduais do Estado estão todas em situação caótica. Na semana passada visitei várias delas. Estive em Couto Magalhães, aonde a ponte do rio Jequitinhonha, que liga a cidade de Couto Magalhães à Diamantina, está interditada. Há duas semanas uma equipe do DR, do DENIT e de várias autoridades esteve no local prometendo providências em 20 dias. Duas semanas já se passaram e nada ainda foi feito. Hoje eu estive com o coronel Lucas, da Defesa Civil Nacional, e estive também com o ministro do Desenvolvimento, o ministro Itacígio, relatando a situação das estradas de Minas. Estradas como a BR-135, que liga Itacarambi à manga, que está abandonada sem nenhuma manutenção há mais de três anos, com muitas promessas e nenhuma realização, inclusive com licitações frustradas. Eu quero aqui fazer um apelo e pedir ao governador Romeu Zema e ao presidente Bolsonaro. Não dá mais para ficar só no discurso. No quarto ano de mandato, o DR e o DENIT são órgãos que foram praticamente sucateados, com poucos recursos nessas duas administrações, tanto a nível federal quanto a nível estadual. Por isso, eu trago aqui o pedido do povo de Minas Gerais, de todas as regiões, mas especialmente do norte de Minas e do Vale de Jequitinhonha, que se encontra numa situação muito difícil. Quero aqui pedir o apoio da bancada mineira. A situação das estradas de Minas Gerais é uma situação calamitosa. O governador Romeu Zema precisa botar o DR para trabalhar. Não tem mais desculpa que não tem dinheiro. O Estado de Minas Gerais está com recursos em caixa. Tem mais de 40 bilhões em caixa. Está faltando é governo. Portanto, Romeu Zema e presidente Bolsonaro. Chega de blá-blá-blá, é hora de trabalhar.